Olá gente, boa tarde, boa tarde. Vai uma manguinha aí, ó, tô aqui na casa da Ana. Agora eu vou fazer um lanche da tarde, um biscoitinho. Venha comer também. Manga. Vocês são muito convidadas. Eu já estou convidando vocês pra vir aqui. Como é essa história? Como é essa? Uma. A faquinha feda, né? Que história, hein? Qual é a história aí? Qual é a história? E a moradinha a faca feia dela, gente? Que ela... Ela não vem pra cá não. Me venha. Tá cheio de coisa na rua depois da... O meu telefone tá aqui embaixo, tá água com um pouco. Coitado, que filho. Ah, gente, quase que ele pensava telefone e tudo, e o meu telefone aí no chão. Foi por pouco. Mas o vídeo vai assim mesmo pra vocês verem isso aí. Não tem palito mais não? Tem mão no botão daqui não. Aí. Aí o quê? É o quê, Cristina? Não, que tem gente que ainda pensa que o Jesse enxerga. Você tava filmando a hora que ele ia pisando aqui tudo? Tá. Eu não pensei isso aí. Nós não tomamos nada pra você pisar no meu telefone. Nada, eu não acho. Foi nadinho, gente. Eu aqui lanchando de boa. Cadê aquela pessoa que não segue, que diz que a gente come muito? Vem comer com a gente, minha. A gente tem que comer. Tem que comer nós mesmo. É nós. Oh, glória. Que benção de Deus. Aí você pode colocar aqui na perna, na bolacha. Aí pega a manguinha aqui, ó. Aí pega aqui, ó. Pega o biscoitinho de novo. Hoje é 11 e amanhã é 12. É, assim? Hoje é 12, menina. Hoje é 12, amanhã é 13, né? Hoje é 12, amanhã é 13, né? É uma completa aniversária do dia 10. Segunda-feira é 14. Tá na hora de pagar a fatura mesmo. Hoje é 12, amanhã é 13, né?